A Mobile Web TV no Teatro de Vinhedo. Estamos com o Miss Satter que não necessita de grandes apresentações. A própria figura já diz. Eu estava agora há pouco assistindo os ensaios de som, a passagem de som deles, e observi uma coisa que eu acho muito linda em você. A sua meiguice, a maneira com que você se expressa nas suas melodias. Onde você vai buscar tanta inspiração para as letras que falam tão forte no coração de quem está ouvindo. Primeiro eu tenho a felicidade de ter bons parceiros, bons poetas. Não sou um letrista, eventualmente faço alguma letra, mas não é forte o meu trabalho. Eu sempre me preocupei com melodias. Eu tenho a felicidade de ter o Renato Teixeira como poeta, Paulo Simões. Me permite trazer mensagens maravilhosas e acrescentar essa melodia e as duas coisas se completam e emocionam. Quando a coisa vem meio pronta, é porque a gente tem que mandar essa mensagem para longe. E esse Almir, que eu assisti, romântico e meigo, ele é no dia a dia assim também? Ah, sei lá, são situações, né? Eu acho que num lugar como esse, que é para música, um teatro intimista, gostoso, onde o som está tudo bom, as condições são as melhores. Tudo é muito meigo aqui, né? Tem dias que as coisas são um pouco mais, um pique mais rápido, mais ácido, assim, né? O humor está um pouco mais ácido. Depende de dias. Hoje está tudo favorável. Quando choveu, e quando choveu, para mim é benção, então está tudo um clima muito bom. E nossas músicas também, nós estamos vindo de shows de viagem, todo mundo junto. E esse, sei lá, é o nosso dia a dia, assim, né? Tranquilo. Tem dia que é um pouco mais escorrido, um dia mais calmo. Hoje você pegou um dia calmo. Então, nossa, então eu tive sorte. Mas o que tira o Almir Sartre do sério? É uma qualidade ruim de som. Chegar no teatro, os equipamentos não funcionam, o resultado musical não é bom. Quando faço um show que eu não consigo tocar bem, realmente isso me incomoda muito. Quando eu não consigo atingir o que eu quero na frente das pessoas, assim, que eu percebo que eu estou aquém do que eu deveria estar, isso me incomoda muito e incomoda a gente também. Então, eu vou te dizer um negócio. Hoje, acho que você vai tocar muitos corações. Porque, como você mesmo diz, está chovendo. E eu tenho certeza que a plateia que vai estar te assistindo hoje vai sair tocada daqui, tanto quanto eu estou saindo. Então, eu te agradeço muito você estar dando a oportunidade de estarmos aqui. E espero que a sua jornada esteja muito comprida e que você faça muitos e muitos shows, porque você tem uma plateia muito grande e você sabe disso. Muito obrigado, Ana Maria. Eu fico feliz também. Esse povo é que me cria, esse povo é que permite eu ter liberdade para tudo na minha vida, poder chegar no teatro, as pessoas estarem esperando para escutar a minha música. Esse é o meu combustível. É fazer uma música que alguém se emocione. E quero é fazer um show muito bonito aqui. A gente nunca sabe o que rola num show. As condições são as melhores. Estamos a fim de tocar. E tudo... Ainda choveu e é preciso chuva para florir. Dizem que filho de peixe, peixinho é. E o Gabriel, ele se inspirou em você? Estava lendo uma reportagem um tempo atrás que diz que a música, você passa... O que define um filho de um músico ser músico são genes. Então, filho de músico tem toda a chance de ser músico. E deve ser músico. Mesmo que não seja profissional, que não toque, mas sempre tem tendência para a música. Tem facilidade para a música. O Gabriel é um menino que tem facilidade para a música e é muito estudioso. Ele, da nossa família, é o mais dedicado, o mais estudioso, o mais esforçado. Sempre foi determinado. E tem um estilo de música pessoal dele. Não tem muito a ver com o meu som. Uma coisa mais dele, mais da fronteira, das coisas que ele gosta. E acho que ele vai ter uma carreira muito bonita. Que ele é boa pessoa, batalhador. Espero que ele seja feliz como eu sou na música. Brinda, você, menina de 87 anos, que acompanha o meu trabalho, que mandou esse recado tão bonito, isso me deixa muito feliz. Gosto de emocionar gerações. E chegar até a sua geração, para mim, é um privilégio. Ela achou que viveu um mundo feliz, um mundo diferente. Que você seja muito feliz, tenha muita saúde e possa continuar curtindo o nosso som. Beijo grande para você, Florinda. Gosto de emocionar gerações. 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 Amém. Amém. A garça agora voou-se Foi o que parecia Um amador E num curicho eu lavei Meus pés de camalote E lavei a mim Quando o fundão do mato Se amorelou E então se ouvi O canto dos adereus E tudo tem amor Com o cor do sol É quando se estende a rede Em dois pés de pau E a noite vem No pantalão Olhando o dia desativou A noite disse agora O Senhor que veio Toda com seu amor Virou a nova cheia De amor Noite suave Noite dos sonhos meus Noite Noite mais sigiosa Do pererê Noite que a todos tem Por que não se vê A mesma noite Noite astral Amanhecendo pelo pantalão Noite de amor 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 Só uma estrela Noite de amor O Tenchu Um dia para plantar, um dia para colher O mesmo dia de sempre o velho sol Se esparra a mão do mundo pantalhão O mesmo dia de sempre o velho sol Se esparra a mão do mundo O mesmo dia de sempre o velho sol 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 O anoitecer também Com seus bilhões de estrelas O mesmo dia de sempre o velho sol 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 O anoitecer também O anoitecer também Com seus bilhões de estrelas O anoitecer também 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 Amém. Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo Viaja também Sobre todos os trilhos da terra Como a Santa Cruz de la Siena Sobre todos os trilhos da terra Sobre todos os trilhos da terra Nossa viagem não fingeira Tem pressa de chegar A nossa estrada e a burgadeira Não interessa o que vai dar Onde a turma de esperança Chega já com essa festança Através do Rio de Janeiro É o momento em Paraguas Vai descendo o pique No São Doris do Paraguai Tá de passagem, abre a ponteira Com o fogo e forte Pra perdoeitar Se a gente é boa Pois fica lenta A corretiva vai tocar A corretiva vai tocar Roda ligeira Com a doideira Passa de passagem, abre a ponteira Com a doideira 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 Ondeespola Que tava por lá Nem vontade de regressar Só por crime eu vou confessar É que as águas chegarem em janeiro Descodamos o barco de jane Vamos pra Corumbá Então vamos pra Corumbá Quando uma estrela cai Nos curando a noite E um violero toca as suas mãos E então os olhos dos bichos Vão ficando iluminados E brilham neles estrelas de um sertão E no ará Quando um amor termina Perdido com a esquina E um violero toca as suas mãos E então os olhos dos bichos Vão ficando entristecidos Erebre-me ao reis Lembranças dos amores Esquecerei-nos Quando um amor comecei E o nosso alívio chama E o violero toca em nosso amor E então os olhos dos bichos São os olhos de quem amam Pois a natureza é isso Sem medo Sem medo, nem dó Nem graça Tudo é setor Tudo é paixão Tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, a viola, o violeiro e o amor se toca Quando um amor se toca Quando um amor começa Sem medo, sem medo Sem medo, sem medo Sem medo, nem dó O violê e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola... O violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca O viola... O violeiro e o amor... Nós estamos aqui pela Mobile Web TV.